Música Gente, não tem como errar, né? A avenida mais popular de toda Curitiba, que é a Marachó Floriano Peixoto, aqui ó, esquina com a rua Chile, no bairro Rebouças, mais novo endereço da autolins.com, filial 1, aliás, né Paulinho? Porque você continua com a matriz também na 277, é isso? Exatamente, o grupo Autolins tem duas lojas, aqui mais de 5 mil metros de caminhonete, quer vender, quer trocar, tem espaço para tudo aqui, além de lavar a cara, auto center, acessórios, som, tem tudo. Fala para mim dessa preta aqui, Paulinho, o grande verão está começando essa semana. Isso, a mais barata do Brasil, L200 HPE 2010, R$69,900. Muito bom, viu? Que você tem essa vermelha aqui, também é uma L200, né Paulinho? Isso, essa é uma savana, aquelas especiais para... Show de bola. Exatamente, para emoção, né? Certo. E olha o que eu preparei, mais duas ofertas ali, Paulinho. Você tem uma S10 aqui, era isso? Flex 2008, único dono, R$44,900. Muito legal, olha o fundo que você tem, Paulinho. Fala para mim, você tem uma Ranger ali também, com uma oferta especial, é isso? Ranger 2010 XLT, cabine dupla, a mais barata do Brasil. Lindona, hein? R$54,900 também. Muito bom, gente, corre para cá então. Lembrando, o grande verão começa essa semana nos dois endereços da Autolins.com, aqui no Rebouças também, na 277, saída para o litoral. 32... 3332-6300, quer vender, quer trocar, aqui tem. É isso aí, Autolins.com.